Boa tarde, meu nome é Vitor Toso, eu sou estudante de História, intercambista da PUC-Minas e eu falo aqui de Gênova, na Itália. A pandemia do coronavírus realmente tem assustado muito a população mundial e estando aqui na Itália, que é o segundo país com o maior número de casos e o maior número de mortos do mundo, eu tenho visto que a situação realmente aqui é muito preocupante. A quarentena que foi instituída pela Itália não chegou exatamente no momento que a gente precisava, demorou muito para ser instituída essas medidas, mas Gênova, no entanto, teve realmente uma reação um pouquinho mais rápida que o resto da Itália. Logo que começaram a surgir os primeiros sussurros da doença, todos os trens saindo e entrando da região foram cessados, a não ser que você tivesse um visto e um atestado para trabalho. As viagens entre cidades, pelo mesmo motivo, foram paradas. Lojas, estabelecimentos, rebares e restaurantes, todos eles fechados. Assim como museus, praças de esporte e quaisquer tipo de manifestações públicas também foram paradas. O próprio transporte público, metrô, ônibus e similares hoje aqui, você só consegue utilizar se você tiver um atestado dizendo que você tem um motivo para usar ele. A polícia fica vistoriando as ruas e caso você seja pego sem um atestado, você é passível de multa e até prisão em alguns casos. Então a quarentena aqui é bem fechada, você só pode sair para supermercados, para farmácia e para hospitais, além de tabacarias, que são as lojas de conveniência italianas. A situação aqui, apesar de parecer bem tensa, enquanto nós permanecemos em casa, está tudo muito tranquilo. Recomendo vocês aí no Brasil arrumarem hobbies, porque é entediante após um tempo. E eu tenho uma situação um pouquinho melhor, porque aqui a gente tem que trabalhar para traduzir os textos e as atividades. Então eu gasto muito do meu tempo nisso. Mas fora essas ocasiões, realmente não tem muita coisa para fazer não. Então, hobbies e vamos lá. A questão da faculdade, eu estudo agora na Unigê, realmente foi muito rápido o acesso que a faculdade teve a essas medidas. O órgão da Unigê, que se reúne com a Aliseu, que seria aqui a agência Ligúria para intercambistas de todo mundo, para a gente achar alojamentos e similares, se reuniram também com o governo. E juntos esses órgãos, eles decidiram paralisar todas as aulas físicas, pelo menos. E depois de um tempo, todas elas começaram em âmbito virtual. Demorou um pouco para a gente se adaptar, professores e alunos, mas a essa altura do campeonato, a gente já está conseguindo tranquilamente acompanhar o conteúdo e manter em dia com a matéria e com o professor. Fora isso, eu só tenho a dizer para vocês, boa sorte e façam atenção, prestem atenção às notícias. E por favor, vamos nos manter em isolamento, porque, como dizem os italianos agora, é separado que a gente vai vencer essa doença. A própria Itália, que agora já está dando uma grave reduzida nos números, e é justamente porque a gente já está há tanto tempo nesse isolamento e essa quarentena está dando muito certo e vai provavelmente ser estendida. Então, eu desejo uma boa tarde e uma boa sorte a vocês, brasileiros. E aí E aí E aí E aí Obrigado.